Começou hoje aqui em Brasília um encontro para debater temas relativos à garantia de direitos, prevenção da violência e participação das pessoas idosas. O evento marca a comemoração dos 10 anos do Estatuto do Idoso. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldiray. Segundo o IBGE, a população idosa no Brasil é de 23 milhões e 500 mil pessoas. E a Organização das Nações Unidas projeta que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos no mundo do que crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Pra garantir a qualidade de vida dessa população, é o que está sendo discutido aqui nesse encontro. Sobre o assunto, eu converso com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Boa noite, ministra. Quais vão ser os assuntos que vão ser debatidos aqui nesse encontro? Nesse importante encontro, nós vamos estar debatendo tanto a dimensão internacional da política do idoso, já que o envelhecimento humano diz respeito a todas as nações do mundo, ao mundo global, e a oportunidade das Nações Unidas, os sistemas regionais, terem instrumentos específicos de declarações e convenções para os direitos dos idosos. Mas no plano interno, no plano nacional do Brasil, nós estaremos debatendo as políticas públicas, a segurança social, as políticas de saúde, de educação, o conjunto de serviços que a presidenta Dilma determinou, sejam cada vez mais qualificados no atendimento de todas as pessoas, e que nós não podemos perder de vista, devem estar preparados para atender uma população que deve sentir o envelhecimento humano como um direito, como um ganho, jamais como perda. Agora, nesses 10 anos do Estatuto do Idoso, o que a gente poderia citar como os maiores avanços? O Estatuto do Idoso é o principal instrumento, a principal norma que fundamenta a política de direitos dos idosos no Brasil. Ele completa 10 anos e ele organiza uma série de ações que têm que cada vez mais serem desenvolvidas pelo governo brasileiro em integração com os estados e os municípios. O nosso objetivo é, junto com o Conselho Nacional de Direitos da População Idosa, fazermos um balanço e verificarmos especialmente a necessidade do enfrentamento à violência contra idosos. Desde 2011, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mantém no Disque 100, que é o Disque de Denúncias contra Violações de Direitos Humanos, mantém um canal específico de denúncias de violência contra idosos. Em dois anos e meio, nós já tivemos mais de 50 mil telefonemas de denúncias, principalmente de violências no âmbito da negligência, do abandono, do não atendimento das necessidades do idoso, mas também de exploração econômica, da retirada do cartão de benefício, do dinheiro da aposentadoria, por pessoas no âmbito da família ou pessoas próximas à família. Criarmos uma rede de proteção que nos possibilite, em cada cidade do Brasil, atendermos a população idosa é a grande meta também para o nosso país e o grande desafio que o Estatuto propõe para os próximos anos. Exatamente sobre esses desafios, o que ainda é preciso avançar, que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais? Eu diria que, antes de tudo e ao mesmo tempo, uma mudança cultural. Nós sempre fomos um país que se percebeu como um país de jovens. Bem, nós somos um país agora com pessoas de todas as idades, com equilíbrio entre populações de crianças, de jovens, de adultos e de idosos. E vamos inverter essa lógica logo em seguida. Já temos mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 6 anos. E nos próximos anos, teremos mais pessoas ainda idosas do que pessoas até 15 anos de idade. O IPEA e o IBGE têm identificado essa movimentação de forma muito oportuna. E tudo isso se transforma numa leitura crítica sobre as políticas públicas como elas são hoje, sobre a nossa cultura, para uma posição transformadora do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Esse encontro aqui em Brasília, que discute os direitos humanos das pessoas idosas, vai ser realizado até quarta-feira.